Estou aqui fazendo a instalação do aparelho Spring Midea Inverter Vou mostrar como é que é elétrica É ligado aqui na evaporadora Um fio no 1L, outro fio no 2N E um outro fio no S E o outro é ligado no aterramento Esse equipamento não tem tomada, a alimentação dele é lá na condensadora Agora vou mostrar pra vocês como é que é lá Vou mostrar como é que é a ligação elétrica aqui na condensadora Aqui vem dois cabos PP Um que é da interligação da condensadora com a evaporadora E o outro da alimentação elétrica Aqui é ligado, o que é ligado no 1L lá dentro é ligado no 1L aqui fora O que é ligado no 2N lá dentro é ligado no 2N aqui fora E o que foi ligado no S lá é ligado no S aqui E o terra, ele é ligado aqui nesse parafusinho Tem um parafusinho, é ligado o terra aqui E a alimentação elétrica, uma fase entra no L E a outra entra no N Aqui é ligado a energia elétrica E o aterramento é ligado aqui nesse parafuso Junto com o aterramento que vem lá da evaporadora Só tem um cuidado que eu tenho que tomar aqui Que eu já vi gente errar por isso É a pessoa começar ligando dessa borneira Às vezes a pessoa olha meio de lado E não vê que aqui é vazio Então sempre liga primeiro no segundo borne Esse borne aqui, eu não sei nem para que ele está aqui Poderia ser até o aterramento Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, dá uma força e dá um joinha Se você não está inscrito, dá uma força e se inscreva no canal Obrigado pessoal, até mais Obrigado pessoal, até mais